Meu nome é Heloísa Correia Esse é meu irmão e ele chama? Luiz Guilherme Correia do Santos E a gente tá com amebo agora Eu chamo ela de ameba ou slime Ou amoeba A slime dele é vermelha E a minha é rosa Vou mostrar na minha e depois ele mostra bem A minha é igual a minha Só que tem a de outra cor Escuta o barulho Galera, escuta Gente, o barulho é igual De slime, eu faço buraquinho Deixa eu mostrar pra vocês Ó, ó Que legal, né? Vira o galera Agora a vez do meu irmão O barulho é slime Bem da hora, né? Depois vamos brincar E ó, o barulho de slime Assim ó, você tem que fazer buraquinho Barulho de slime é sempre assim Quando você faz assim, faz esse barulho Isso é uma slime, olha isso Tá despedaçando tudo Gente, a gente comprou, mas não fez E eu tô despedaçando a minha slime Meu Deus Mas ela volta ao normal Você vê, ó Cuidado o pote Que aí volta ao normal Cuidado o pote, por favor Ó, olha a minha Olha, olha a galera Agora eu pego Eu pego ela Despedaçada, ó Coloco dentro do pote Eu faço igual ele Eu faço tudo Gente, ela gruda um pouco, tá? Mas eu não aguento Ela faz o líquido Pra não grudar Isso é tudo Gente, depois disso Acudiu uns 5 segundos Uns 30 E ela já voltou Ó Mesmo a slime, ó Novinha Ah, eu já mostrei aqui Me dá o pote Dá o pote Olha o que eu posso fazer Espera, espera Eu aperto assim, ó Meio que aperto com força Depois eu tiro Tiro isso aqui e vira uma bola Gente, esqueci de apresentar ele O meu irmão Luiz Guilherme Ele já apareceu no vídeo De um parquinho Do parque Vitinho Volta lá que você vai ver Antes de assistir Depois de assistir esse Mas ele vai fazer Como ele ia fazer No canal dele Porque talvez ele vai fazer Mais pra frente no canal Ação Muito bem E agora Eu sou o Luiz Guilherme E eu vou despedaçar Toda a minha slime Não, mas ele fala assim Muito bem, eu sou o Foxy Muito bem, eu sou o Foxy E no vídeo do Foxy de verdade Só de brincadeirinha Gente, é muito legal Brincar com a slime É mesmo Olha que satisfatório Olha que satisfatório Santa Maria É muito legal Brincar com a slime Agora Não, olha isso Olha isso Olha isso Escuta, gente Luiz, ela quietinha Olha o barulho da slime Vai Você faz assim não Olha ela Deixa eu virar pra baixo Pra vocês verem Eu tô pequena Por isso que eu tô aparecendo Galera A gente simulou a câmera Pra vocês verem E olha essa slime Bem louca E eu sacudi uma Cinco euros Agora E ora Essa legal Se eu fazer isso Vai parecer um Foxy Olha as orelhinhas dele Quem não sabe quem é Foxy Vai tá no link Na descrição E meu irmão vai falar É, mas só que eu não tenho Nesse canal Fala Sabe quem é Foxy? Do jogo de terror Do Five Nights at Freddy's Então pesquisa o vídeo No Five Nights at Freddy's Que vai aparecer Pesquisa aí no YouTube Aqui, né? É Five Nights at Freddy's Tem um, dois e o três E o quatro E o cinco E o seis Que já lançou faz tempo Não Já lançou uns Uns quatro anos Não faz Ah, por aí É porque Os seis A gente descobriu Que ele é um De ser location Estragado É Nunca sabia, não? Gente, um dia Talvez vai ter um vídeo Só ele apresentando Só ele fazendo, ok? Fica ligadinho É Mas só que eu não tenho canal Vai ser no seu Seu canal E aí você vai ter que aparecer Eita prima Gente, então Vamos terminar o vídeo agora Então foi esse vídeo Espero ter gostado Deixe o Like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha E vamos terminar com a slime E no Instagram Lá a gente tá sempre conversando Porque os youtubers Não falam assim Eles falam assim Que no Instagram Eles conversam com as pessoas É, eu vou estar conversando Só que em outro lugar No music Ok Então vamos terminar com a slime Espera aí Deixa ela voltar Vai, você põe o olho E Tchau Nossa, tá muito legal Vamos gravar um vídeo E a gente tá E a gente tá dormindo E a gente acorda E a gente tá gravando E a gente fala oi Tudo, vamos? Vamos, outra hora Vai Tchau 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 Agora eu vou fazer o que eu falei O que? Que a gente tá dormindo E a gente finge que acorda E a gente acorda E a gente acorda E a gente acorda E a gente acorda Não, não deu certo Que susto Tchau Tchau